Música O tradicional bric da estação vai ganhar um toque especial neste sábado. Cinco grupos musicais de Monte Negro vão se apresentar a partir das 4 horas da tarde na Estação da Cultura. The Billers, Totem, Andrade, Fullmax e Vintem são os conjuntos confirmados. O propósito é a gente divulgar a arte e a cena, trazer bandas novas, artistas novos que buscam espaço para mostrar os seus trabalhos. Os grupos devem mostrar versões cover e músicas autorais, desde influências do pop, passando pelo rock and roll, até chegar ao punk rock. De acordo com o organizador do evento, a união das bandas nasceu com o intuito de ampliar o cenário musical da cidade. Eu acho que o cenário de Monte Negro tem muito artista, muito artista bom. Falta espaço, mas também falta das pessoas, dos próprios artistas, irem atrás e buscarem os lugares, buscarem fazer essa movimentação cultural aqui na cidade. Além de valorizar a música independente de Monte Negro, o evento do dia 19 tem também como objetivo ajudar a escola Bernardino Luiz de Souza de Porto Garibaldi. Durante a tarde de apresentações, vão ser arrecadados livros infantis, infanto-juvenis e gibis, que vão ser doados ao educandário. A gente está com a ideia de fazer bimestral, ou uma vez por mês, enfim, a gente vai vendo, tudo depende de como vai acontecer desse evento no dia 19, né? Mas a ideia, sim, é fazer outros eventos e arrecadar outras coisas de necessidade da comunidade. Daqui! 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 Tchau, tchau.